Agora nós vamos finalizar frutas em tecido, a sugestão hoje da Marlene, né Marlene? Já aprendemos a pera, mas a gente sempre quer mais. Então nessa aula também, agora passo a passo do caju. Tá certo. Então vamos lá. Vamos riscar no avesso do tecido o molde do caju. Assim como a gente fez com a pera, né? Isso, e cortar três vezes, né? São três partes. Caju são três. São três, isso. Aí vai ficar assim, olha gente. As três partes, corta no risco também, tá bom? E aí nós vamos unir as partes da mesma forma que nós fizemos lá com a pera. Começa aqui do redondinho do caju e vai até embaixo o pezinho de máquina, tá? As três partes, né? Olha. Vamos unir as três partes. Acaba aqui, passando a costura aqui em um pezinho de máquina, tá bom? Aí o caju vai ficar assim. Aberto aqui embaixo. Nós também vamos fechar como nós fizemos na pera. Fechar pelo avesso, pra depois a gente poder virar, tá? Perfeito. Aí ele vai ficar assim, olha. Fechadinho embaixo. O que nós vamos fazer é encher com o enchimento. Deixar bem firme, bem cheinho, tá? Enchendo bem, a gente fecha aqui em cima a borda da mesma forma que fechamos aqui embaixo. Aí ele vai ficar assim, olha. Essas ondinhas aqui é que dão a sensação do caju, tá? Por isso que tem que costurar desde cima, tá? Senão não dá certo, tá bom? Vamos fazer o pês-ponto de X também na costura, né? Olha. Do caju, tá bom? E aí nós vamos deixar ele de lado pra poder fazer a semente dele. A mesma coisa, gente. Vamos pegar o molde, colocar no tecido, o avesso do tecido. Vamos cortar duas vezes. Passar uma costura de pezinho de máquina, deixando uma abertura aqui embaixo. Nós vamos desvirar, tá? Encher com o enchimento. Ó, vai ficar bem firme. E vamos fechar também daquela forma. E aí nós vamos colar a semente em cima, na parte de cima do caju. Um pouquinho de cola. Segura firme. Vamos passar também o fio de juta em volta. Ai, por favor, obrigada, viu? Ó. Fazendo o lacinho. Arruma direitinho. Corta o excesso. Tá? E aí nós vamos colar o fuchiquinho aqui em cima também. Tem aqui? Tem. Pode escolher a cor. Ai, gostei desse? Desse. E o embaixo. Embaixo, deixa eu ver. Esse. Gente, tá pronto o caju. Um espetáculo. Prontinho, olha. Durei. Vou mostrar todos de novo? Possíveis sugestões aqui, as estampas, os tecidos? Qualquer, caju. Como é que você faz pra colocar a essência, o cheirinho? O cheirinho, você pode colocar antes na manta, antes de introduzir na peça. Ou você pode vir com seringa, tá? Num local mais discreto, porque às vezes o tecido pode manchar. Você toma cuidado. Vem com a seringa e aplicar também a essência. Ela dura bastante. Ela dura bastante tempo. Essa essência é muito boa, ela dura bastante tempo. Então, ou você coloca a essência na manta e põe lá dentro. Isso, isso. Ou a essência líquida, põe com a seringa. Pode ser com a seringa. De repente, a gente já até ganhou ou tem em casa as frutas, quer pôr o cheirinho. Isso. Com a seringa eu consigo. Pode colocar com a seringa, não tem problema. Legal, adorei. Contatos da Atesama Lei no vídeo. Qualquer sugestão ou orientação, basta ligar ou enviar o e-mail. E além dos contatos, eu vou pedir pros meninos mostrarem mais uma vez. A gente tem aqui uma mesa cheia de boas ideias. Eu tenho certeza que sempre serve de inspiração pra quem tá em casa. E é uma maneira da gente prestigiar o trabalho dos nossos convidados. Um show de cores e formatos, né, Marlei? É verdade. E o cheirinho também, né? Bom demais. O estúdio ficou perfumado. Marlei, muito obrigada, viu, pela participação. Um beijo. Um ótimo fim de semana. Isso. E até breve. Até breve. Até dia 3, se Deus quiser. Oba! E tá vindo uma... Uma van, né? Indaiatuba, pra participar no dia 3. Olha lá, Marlei tá organizando. Anota o telefone da Marlei. Pessoalzinho de Indaiatuba, que quiser vir pra cá participar do dia 3, fala com a Marlei. Vem todo mundo junto. Isso.